Que racional, esse sol tá quente hein Coloco meus sunglasses, mano, não tô nem aí Tu não paga o meu salário, mano, o dia é weird Tô caminhando na rua, andando com os sunglasses Tantas, tantas emoções, mano, tô parecendo o Nash Não é só pra sol, porque o brilho é meu Pagou pra mim, mas te cuido aqui, tu é plebeu Bosta se ofendeu, problema reto Eu só falo a merda, mas agora tu se ferrou Li o racional, ativou o modo beat Porque vou pegar pra ir, ignorando essas beat É cu que se aproximando, aumentando meu apetite Fala que tem drip, mas ostenta de Hello Kitty Cola meus glasses, mano, não tô nem aí Tu não paga meu salário, mano, o dia é weird Mesmo mal com meus sunglasses, mano, não tô nem aí Não paga meu salário, mano, o dia é weird Mesmo ninguém vendo, e ninguém ouvindo Tô sentindo daqui, o solzinho vindo Coloca os sunglasses, mano, não tão nem aí Paga meu salário, mano, o dia é weird Coloca os sunglasses, mano, o dia é weird Coloca os sunglasses, mano, não tô nem aí Não é só pra sol, porque o brilho é meu Paga o brilho, mas te cuida que tu é plebeu Bosta se ofendeu, problema é teu Só falo a merda, mas agora tu se ferrou Li o racional, ativou o modo beat Porque vou pegar pra ir, ignorando essas beat É cu que se aproximando, aumentando meu apetite Fala que tem drip, mas ostenta de Hello Kitty Coloca os meus sunglasses, mano, não tô nem aí Paga meu salário, mano, o dia é weird Coloca os meus sunglasses, mano, não tô nem aí Não paga meu salário, mano, o dia é weird Li o racional Tô no jeito, tô no jeito Yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, yeah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau